É assim amigos, é com entusiasmo e emoção que a gente vê aqui a torre da igreja da Algoalva novamente iluminada para as suas festas. Dois anos sem nada, mesmo aqui ao pé de minha casa e quando chegava esse dia a gente lembrava, seipa, hoje era para estar a começar as festas da Algoalva. E tudo vazio, sem povo, sem nada. E finalmente voltamos à normalidade e a Algoalva entra em festa neste dia 14 de agosto, domingo de 2022. Vamos lá ver o cortejo de abertura. 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 O cortejo de abertura. Vamos lá ver o cortejo de abertura. Vamos lá ver o cortejo de abertura. 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 Amém. 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 Rosa, onde as nuvas Ai vira, 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 para a terra das hortências Ai vira, 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 para a ilha dos lilaces Ai vem ver aqui as lindas raparigas Ai vem ver aqui os bonitos rapazes Ai vem ver aqui a terra que quero tanto Ai vem ver aqui as festas do Espírito Santo Ai vira, 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 para a terra dos bravos Ai vira, 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 para a minha freguesia Ai vira, 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 porque lá há cravos Ai vira, 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 com uma cortesia Ai vem ver aqui o dia do mundo Vem ver como é que se junta ao povo todo Ai vira, 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 para a ilha dos amores Ai vira, 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 a ilha terceira Ai vira, 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 que fica nos Açores Ai vira, 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 de todas as primeiras Ai vem ver aqui nas festas atouradas Terreiros amores em corda esticadas Ai vem ver aqui nas festas atouradas Terreiros amores em corda esticada Ai vem ver aqui nas festas atouradas Terreiros amores em corda esticadas Ai que grande saudade Eu sinto dos reais Quando tinha outra idade Eles eram bons demais Nas festas de divino Há noites cheias de gente Hoje já não são assim Estão bem diferentes A minha mãe se alegria Na púria que os lá andavam Mas os pais das raparilhas Nesses nunca me largavam Era terminar pelo beijo Tudo era controlado O ninguém se me deseu Mas era conto de verdade Quando o bailo começava Era uma oportunidade Mesmo sendo controlados Lá dançavam desagarrados Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Duas cheias de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Duas cheias de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Ai que grande saudade Sinto daqueles arreiais Quando tinham outra idade Eles eram bons demais Nas festas do divino Há noites cheias de gente Hoje já não são assim Estão bem diferentes A brilha mais alegria Da música E os ricos lá andavam Os pais das raparilhas Esses menores E os largavam Era penar por um beijo Tudo era controlado Morria-se nos aos Mas era bom de verdade Quando o baile Começava Era uma oportunidade Mesmo sendo controlados Lá dançavam desagarrados Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Uma cheia de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Uma cheia de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Uma cheia de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Ai que saudade Sinto daqueles arreiais Uma cheia de gente Tão tradicionais Se havia namorido O coração ficava lá Desejando outra festa Para o meu amor encontrar Na calçada polida Rapazes e rapadigas Rua abaixo vão desfilando Entre lindos cortejos Barchas e outros festejos Sando e traia vão passando Suas ruas iluminadas Entre gentes animadas Enchendo-as de cor Estas guias que convidam Cheirinho de boas comidas Tudo isso faz com amor Se vieres à terceira Se vieres à terceira Põe-me com o tempo para ficar Ver a nossa ira inteira Porque tu vais adorar Se vieres à terceira Serás como um irmão A mesa vai estar posta Com o passado E tradicionais Na calçada polida Rapazes e rapadigas Rua abaixo vão desfilando Entre lindos cortejos Barchas e outros festejos Sando e traia vão passando Suas ruas iluminadas Entre gentes animadas Enchendo-as de cor Estas guias que convidam Que o cheirinho de boas comidas Tudo isso faz com amor Se vieres à terceira Põe-me com o tempo para ficar Ver a nossa ira inteira Porque tu vais adorar Se vieres à terceira Serás como um irmão A mesa vai estar posta Com o passado e tradicionais Se vieres à terceira Põe-me com o tempo para ficar Ver a nossa ira inteira Porque tu vais adorar Se vieres à terceira Serás como um irmão A mesa vai estar posta Com o passado e tradicionais Se vieres à terceira Põe-me com o tempo para ficar Ver a nossa ira inteira Porque tu vais adorar Se vieres à terceira Serás como um irmão A mesa vai estar posta Com o passado e tradicionais A mesa vai estar posta Ai, vem amar a tua ira Vem amar Vem amar a sua ilha Vem amar Vem ouvir contar segredos Os búzios da minha ilha Domens bravos e sem medos Em lenda de maravilha Vem amar a sua ilha Vem amar Vem amar a sua ilha Vem amar Ouvirás de um sempreão O de uma brilhante preira Que deram o coração pela nossa ilha terceira Ai, vem amar a tua ilha Vem amar A madrinha, a madrinha orgulhosa Ela é a minha prima A tua prima está aqui com um espetáculo Ah, mas tem aqui a avó, a tua madrinha está falando de toda O carro está muito giro, ela está muito bem vestida Obrigada, hein? Está aqui com um espetáculo Que dizes, avó, que dizes, Anata? Está lindo? Está lindo, sim, é bonito Está mesmo bonito o carro e a rainha Está tudo bonito Um espetáculo Já a mercê, já está paradiso Muito empadado Ora, parabéns Vem amar a tua ilha Vem amar Ouvirás Vem a mar 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 Sou real que desejas sempre feliz Serão sete dias de alegria, de reencontro e de partilha Tempo para saudar os abraços e os beijos há tanto tempo adiados Uma semana para nos reabastecer de ânimo e de alegria Os tempos que vivemos são difíceis A nossa resistência será certamente desafiada vezes sem conta Por isso, é necessário que nos mantenhamos unidos Enquanto comunidade dinâmica, coesa e solidária Juntos, à volta deste elemento comum, a que todos um A paixão de cada um de nós pela nossa Agualva Não poderia terminar sem louvar o trabalho de três anos De um grupo de jovens que, debaixo de um denso mante de incertezas E de sucessivos adiamentos, nunca baixou os braços Gente que, com muito trabalho, sacrifício E em prejuízo das suas vidas privadas, nunca se resignou Para que hoje e nos próximos dias Nos proporcionar um cartaz digno do bom nome da Agualva e das suas redes Aqui, fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento à Comissão das Festas da Agualva 2022 E a todos, busco com eles tanto e tanto trabalharem para pôr esta festa de pé Agora é tempo de festa, das nossas festas Que comecem as festas em honra da Nossa Senhora das Peras 2022 Viva a Agualva e um banho a já a todos Aplausos 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 Abertura 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 Mas sabe, recebe como é pisada, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.